Vem sobe, canta aí! Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de beber Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitada, te levo pro beco de força proposta Toma que toma, 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 toma Toma que toma, 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 toma Toma que toma, toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma, toma, toma Toma que toma, toma Toma que toma Sim! Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de beber Te vejo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitada, te levo pro beco de força proposta Solta o galice Toma que toma, toma, toma Toma que toma Na intenção